Agora falando dos passeios, como economizar e viajar barato lá em Nova York com os passeios. O legal é que Nova York tem muita coisa gratuita, tá? Você vai passear, aproveita, passeia uns 2, 3 dias no Central Park, que é gigantesco, você precisa ir várias vezes pra conhecer todas as partes. Dentro dele tem museu, tem zoológico, tem várias áreas legais. A Times Square é gratuita, os parques, o Battery Park é muito bacana, a parte lá de baixo do Wall Street pra ver o Char de Boa, aquele touro de bronze. Tem vários passeios de Nova York que é só passear, você não precisa pagar nada por isso, então você já economiza. E tem outros que precisa pra fazer o tour pra ver a Estátua da Liberdade, subir nos observatórios no Empire State, no Top of the Rock, que é o Rockefeller, que é bem legal, no One World, que é aquele novo edifício gigantesco que foi construído. Tem vários passeios que você precisa comprar o ingresso. Os shows da Broadway são sensacionais, gente. Se vocês conseguirem comprar um, pelo menos, vale a pena, é uma experiência bem legal. E aí a dica pra economizar nesses, primeira coisa é comprar antes, tá? Não deixe pra comprar lá na hora, porque é sempre um pouquinho mais caro, e você vai gastar tempo com fila, e você vai pagar o IOF de 6% lá na hora, porque é uma transação internacional. Então compre antes do seu país, já vai com tudo certinho, tá? Tem um site que a gente gosta muito, que eu uso pra quase todos os passeios dos Estados Unidos, e os shows, ele tem os passeios, tours pras outras cidades perto, bem legais. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição e nos comentários. Dá uma olhadinha, é o maior site de ingressos, acho que, do mundo. Eles são muito bons, o preço é bom, mas já compra tudo antes. E outra dica, Nova York tem os combos de ingresso. Os principais, o que eu mais gosto, tá, gente, é o New York City Pass e o Go Card New York Explorer. Eles são combos de ingresso. Nesse site tem, entra e dá uma olhada, você já compra os ingressos pra 5 das principais atrações de Nova York, por um preço muito mais barato. Você economiza até uns 40% utilizando esses combos. Então dá uma olhadinha, entra aqui no site, olha esses dois, vê a avaliação das pessoas, dá uma pesquisada, mas esses ingressos fazem você economizar bastante aí com esses passeios. E nesse site também tem os shows da Brother com preço muito bom, foi o lugar mais barato que eu achei até agora, a gente comprou por lá também, é muito bacana. E tem também o transfer, pra você ir do seu aeroporto até o seu hotel, que pra quem não sabe, você chegou lá, você precisa pegar um táxi, um Uber, que é mais caro. Se você pega um transfer, um translado, você já vai ter uma pessoa te esperando lá no aeroporto, é mais barato e você não sofre também golpe que dão em turistas, taxistas, de rodar mais, cobrar mais. Então a gente adorou, a gente usa muito. Dá uma olhadinha lá nesse site dos ingressos, que tem também o transfer, tá? Você economiza uma graninha pegando já o transfer de ida pro hotel e depois de hotel voltando pro aeroporto. Porque os aeroportos às vezes não são muito pertos, depende de onde você vai chegar. Dá uma olhadinha lá que você vai ver que você vai economizar um pouquinho também aí com o transporte. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino pra você assistir. E o nosso outro canal pra você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.